Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receitinha bem saborosa e fácil de fazer. Hoje nós vamos fazer um assado de legumes com picanha, que é uma delícia. Você pode usar qualquer tipo de carne, hoje eu vou usar picanha, fica incrível esse prato. Para essa receitinha nós vamos precisar de quatro batatas cortadas dessa forma, eu higienizei e mantive a casca. Duas batatas doces também cortadas, higienizadas, você pode assar com a casca ou sem a casca, eu higienizei bem e vou utilizar a casca também. Um pedaço de mais ou menos 100 gramas de abóbora cabotiã, essa aqui eu tirei a casca porque a casca não estava tão bonita, mas se a sua tiver bonita você pode manter a casca também cortada dessa forma. Duas cebolas médias também cortada dessa forma, um pimentão também cortado assim nessa espessura e uma cenoura também que está aqui no fundo, cortada dessa forma. Maravilhosa essa receita, vocês vão ver que prato bem saboroso e nutritivo, com essa carne fica maravilhosa. Para nós temperarmos esses legumes nós vamos precisar de 100 ml de azeite, uma colher de sopa de páprica picante, uma colher de sopa e meia de salsinha desidratada, pode ser a salsinha também fresca, 100 gramas de queijo parmesão, você pode colocar só 50 se você não gostar, dois dentes de alho picado e uma colher rasa de café de sal. O sal é opcional, você coloca se você gostar, se você não gostar e não puder comer muito sal, você coloca só o queijo parmesão porque o queijo parmesão já contém uma grande quantidade de sal, tá bom? Aqui também vai três colheres de sopa de molho inglês que já já vai entrar nos ingredientes. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha incrível e já já eu volto. Então vamos começar a temperar. Então aqui nós vamos colocar toda a quantidade de páprica e salsa desidratada, vamos colocar também o queijo parmesão ralado, vamos colocar aqui o sal, o alho picadinho, quanto menor você picar esse alho melhor fica. Vamos colocar aqui o nosso molho inglês, são três colheres de sopa e vamos colocar aqui o nosso delicioso azeite. Vamos misturar muito bem esses ingredientes. Olha só, já misturei bem os ingredientes, olha que delícia que fica de aparência, fica maravilhoso e o cheiro é incrível. Então agora eu vou reservar e vou separar os ingredientes para nós temperarmos a carne. Vamos lá? Então vamos aos ingredientes da carne. Aqui eu tenho um quilo de picanha cortada em mais ou menos um dedo de espessura, mas você pode escolher a carne que você mais gostar. Aqui eu tenho três dentes de alho picado. Aqui eu tenho uma colher de café de páprica picante, uma colher de café de tempero baiano e uma colher de sobremesa de salsinha desidratada. Aqui eu tenho três colheres de sopa de azeite, uma colher de sopa de mostarda e uma colher de sobremesa de sal. Ingredientes fáceis que vai deixar essa carne maravilhosa. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a temperar essa carne e já já eu volto. Então aqui nós vamos começar a misturar todos os ingredientes nesse azeite. Dessa forma, vamos colocar aqui a mostarda. Vamos colocar aqui todos os temperos secos. O sal e vamos colocar também o alho. Vamos fazer uma pastinha, olha só. E vamos colocar nessa carne. Colocou na carne, a gente vai mexer e misturar isso aqui muito bem. Depois de misturar muito bem, agora nós vamos montar a carne com os legumes em uma forma coberta com papel manteiga ou papel alumínio. Aqui em uma assadeira grande, essa assadeira tem 40 por 30, ela está coberta com papel manteiga, você pode cobrir com papel alumínio também. Nós vamos distribuir os legumes dessa forma. Vamos pegar uma porção dessa forma. Vamos arrumar aqui na forma. Vamos vir com uma camada de carne. Que já está temperada, nós acabamos de temperar e vamos distribuir dessa forma e vamos fazer até cobrir toda a forma. Olha só, já preenchi toda a assadeira. Olha que prato incrível que fica. Agora vai para o forno por 20 minutos, já o forno pré-aquecido, 180 graus, 20 minutos de um lado. Aí nós vamos retirar e vamos virar e vamos deixar 20 minutos do outro lado. Então vamos lá? Olha só, já passou 20 minutos assando no forno. Agora nós vamos fazer o processo de virar todos esses legumes e a carne também. Então vamos começar pela carne. Dessa forma, como dá bem ela e vamos virar também todos os legumes, dessa forma. Olha só, virei todos os legumes e a carne também. Agora vai para o forno novamente por 20 a 25 minutinhos e já vai estar pronto. Vamos lá? Olha só, nossa assada de carne com legumes já está pronto. Olha a carne como fica bem assadinha. Parece que foi assado na churrasqueira de tão douradinho que fica. Os legumes ficam uma delícia. Bem molinhos mesmo. Assadinho. Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso aí na sua casa. Então a gente vai cortar um pedacinho dessa carne. Para vocês verem a textura. Olha isso. Que delícia. Vou cortar mais um pedacinho. Olha só. Que maravilhosa essa carne. Batata, abóbora, tudo bem assadinho, bem douradinho. Façam porque vocês vão adorar essa receita. Gostou da receitinha? Então dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau.